Da obra Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 109, o exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem, João 2,25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovenice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemus, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupa-se acima de tudo em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estendermos amorosamente as mãos. Amém.